Oi minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao seu canal Janete Peruano Oficial. Olhem, olhem, estou em um lugar muito bonito que se chama Parque das Três Meninas. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando este parque. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu traço para vocês um vídeo muito legal, onde eu vou dar dicas de viagem conforme a minha experiência. Vai estar muito legal, fique comigo. Dica número 1 é você, na mesma semana, você verificar para confirmação a data e o horário de decolagem, já que poderia sofrer alguma alteração. Esta dica é muito importante. É bom sempre você dirigir-se ao aeroporto ou agência onde você vai viajar com anticipação. É bom você se organizar para sair o mais cedo possível. No trajeto do caminho pode ter algum contratempo. Já aconteceu algumas vezes comigo que no próprio caminho fura o pneu, acaba a gasolina e, enfim, tem muitos contratempos que podem acontecer. Tudo pode acontecer. Então, para evitar você perder seu voo ou ônibus, você se organizar e sair o mais cedo possível do lugar onde se encontre. Antes de você sair da sua casa para o aeroporto, é bom você dar uma última olhadinha aos seus documentos para ver se está tudo certinho, como você organizou com anticipação. Se está sua identidade, seu passaporte e todos os documentos que precisa, se vão com crianças, autorização dos pais. Então, é bom você dar uma verificadinha para ver se estão todos os seus documentos certinhos para que não aconteça nenhum contratempo porque não vai ter volta. Eu vou dar agora uma dica que eu utilizo muito. Tem vezes que eu já viajei sozinha com muitas malas de viagem. Já algumas outras vezes já viajei em família, mas sempre eu levo uma bolsa pequena para guardar especificamente meus documentos e o meu dinheiro. E essa bolsa pequena eu levo para todos os lados. As malas grandes despacham. Se perde, também perde sapato, perde calçado, perde roupa, mas não faz muita diferença de pronto. Agora, se a gente perde os documentos, para você poder retornar ao seu país vai ser complicado. Então, eu sempre levo uma bolsa pequena e essa bolsa levo para todo lado, até para o banheiro. Quando eu vou no banheiro, deixo minha mala e vou lá no banheiro e volto com minha bolsa. Essa bolsa sempre fica comigo. E é bom sempre levar na tua bolsa, por exemplo, um papel higiênico. Mesmo que no aeroporto tem, nos banheiros tem papel higiênico, sempre pode acontecer algum contratempo. De pronto, se está indo com filhos pequenos ou você mesma pode, de pronto, passar mal no avião. Então, você tem que estar preparada, né, para te auxiliar. Tá bom? Beleza? Esta dica é bom para as mães ou as pessoas que vão com crianças. Muitas vezes o voo demora muito em sair. É bom você levar várias trocas para a criança pequena, porque pode acontecer algum acidente, a criança pode fazer xixi ou, mientras come, alguma refeição pode se ensuchar. Então, é bom estar a criança limpinha, para que esteja quentinha, confortável. Então, é bom você levar várias trocas para a criança por se acontecer algum imprevisto. Esta dica é para as mamães que têm meninos de peito. Mientras o avião vai decolando, é bom você dar de mamar, dar peito para a criança, para evitar a dor de ouvido. Porque tem vezes, quando o avião decola, pela mudança de pressão, pode dar alguma incomodidade ou alguma dor de ouvido. Ou, se de pronto é criança, já é um rapaicinho, ou uma menina, pode dar de pronto alguma balinha, para manter ativo a boquinha e para que a criança esteja bem confortável. Outra dica para as mamãezinhas que viajam com crianças, é você fazer gastar muita energia para a criança. Ai, que coisa! Outra dica para as mamãezinhas, é você, durante o embarque, fazer gastar muita energia a criança. Corra com ela, pule com ela, dance com ela, Mientras você aguarda o avião. Para que a criança gaste muita, muita energia. E quando você e sua família subir no avião, a criança esteja tranquila, relaxe. E muitas vezes as crianças dormem também. O meu filho foi assim também. Durante a espera do avião, a gente fez brincar a ele, muito, caminhamos com ele muito, já que o aeroporto é muito grande. E quando a gente subiu no avião, foi durante todo o avô dormindo no meu colo. É muito cansativo. Foi 5 horas e meia que eu carreguei meu filho dormindo no meu braço, e cheguei morta, com os braços doendo, mas foi tranquilo, porque ele conseguiu dormir durante todo o viagem. É cansativo para a mãe, mas o filho ficou dormindo tranquilo. Então, não teve nenhum contratempo. Esta dica é muito importante. Você, antes de viajar, é bom você conhecer o máximo possível o lugar onde você vai chegar para aproveitar o máximo. Conhecer o idioma, procurar conhecer a cultura, para quando você chegue, seja mais fácil a tua adaptação. Procurar conhecer os principais lugares turísticos, porque, por exemplo, se você vai por poucos dias, você vai visitar os principais lugares turísticos, sem perder mais tempo pesquisando. Outra dica também, é você levar pouca roupa, porque assim, você levando pouca roupa, você chegando a outro lugar, você vai poder adquirir, comprar roupas novas, diferentes texturas, diferentes qualidades, diferentes telas, outras modas que não tem no teu país. Já que, dependendo do viagem, tem um limite do peso da mala. E você consiga trazer muitas lembrancinhas para a sua família. Agora eu vou dar uma dica muito importante. Esta dica eu aprendi com uma amiga minha muito querida. Você somente vai levar as malas que você sozinho ou sozinha consiga carregar. Porque durante o viagem, pode acontecer muitos imprevistos. Não sempre teus amigos ou colegas de viagem vão te ajudar sempre com as tuas malas. Então, é bom para você evitar algum problema com teus colegas de viagem, evitar esquecer alguma mala em algum lugar. É bom você somente levar o que você possa carregar. Tá bom? Beleza? Outra dica muito importante que você, já que está levando poucas roupas, para que o viagem não fique muito pesado para você, é você levar roupas confortáveis. Por exemplo, moletones, é bom para lugares frios. Se você vai, por exemplo, para as praias, é bom você levar shorts, roupas de banho, que você possa combinar, fazer vários looks, que aqui chamam roupas coringa, para quando você tirar suas fotos, sair com diferentes looks, para nós mulheres, pode fazer diferentes tipos de penteados. Por exemplo, eu gosto de levar calça jeans, azul, porque aí você, por acima, você pode trocar suas blusas, diferentes cores de blusas, e você vai trocando com os penteados, então você vai, fazendo algumas fotos legais, né, com diferentes looks. Então procura levar roupas coringas, para você trocar seu look. Tá bom? Esta última dica, é para você, levar blusas de frio, durante o avião, porque eles ligam o ar condicionado, e é muito gelado, durante o viagem. E principalmente, eu não consigo dormir, quando estou com frio. Inclusive, esta última vez, que viajei com meu filho, eu até levei um cobertorzinho, para que durante o viagem, ele permaneça quentinho. Bom, minha gente, estas são, algumas dicas, que, eu posso compartilhar com vocês, conforme a minha experiência. Tem vezes que eu viajei sozinha, outras vezes, viajei já em família, mas, eu juntei, os pontos principais, que eu achei legal, compartilhar com vocês. Espero vocês, tenham gostado deste vídeo, e se você não está inscrito, no meu canal, o que está esperando? Se inscreve aqui embaixo, e deixe seu like, para apoiar o meu canal. Até o próximo vídeo. Ai, meu cabra. Eu sou uma aluna, mas, eu me mordo com a bergulha. Ai, morreu, morreu. Ela não consegue dobrar, nem o perno mais? Ai, morreu. A circulação está parando. Ai, 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 morreu. Morreu. Vou colocar as coisas no final. Olha como é a janete peruana. Morreu, já deixou o peruano oficial. Ai, meu cabra. A janete peruana oficial. Ai, 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 tá passando, tá passando. Obrigado.